Fala galera, quem que fala é o Miguel, te conviver mais um vídeo no meu canal e agora a gente vai jogar Injustice, que é um jogo aí de luta do jogo da Atequia da Justiça e agora a gente vai jogar ele. Pra mim, acho que eu vou jogar de comer contra... Bem. Bem. Não. Bem. Um de bem mesmo, vai. Bate com a perna, então bora. Ele tá indo e tá... Aí começou, mano, eu tenho essas ki aí, eu conheci o que era. Só pra mostrar essas ki pra vocês. Do Banner não mudou nada. Não mudou a bola, não mudou nada. Desse Banner aí não mudou nada. Não. Ficou uma bosta. Eu podia nem ter colocado o Banner, cara. Não mudou nada. Ah, meu Deus. Toma. Bem feito. Toma. Mais de frente para lá. Aqui tem um... Gente, vá lá no meu canal, porque eu não gravo muito muito problema. E de working for dinheiro é com um fone, então... É, cara, eu só gravo vídeos sem comentário, agora eu tô fazendo com comentário, cara. É meio chatinho fazer com comentário, mas tá. Foda. Toma, toma, toma. Minha espetá já tá pronto. Aqui, gente, então... Ah, não, é porque só... Esqueci, velho, de ficar perto mesmo. Uma de vida, velho. Foi. Como? Meu Deus, gente. Meu Deus, eu fiz... Olha a minha derrota, 72, a minha vitória é 572. Nossa, não. Vou de Ben, né? Contra o Scorpion. E agora a gente vai em Metópolis. Que é o lugar que eu gosto, então... Eu amo esse lugar, então... Eu gosto dele, tá? Desse mapa. Tá aí... Bane, né? Nossa, não, que nem esse. Você já viu o saíto, né? Eu pulei sem querer, velho. Eu ia mostrar pra ver se o Scorpion, velho. Eu pulei sem querer pra passar por essa bosta. Tá. Mano, eu gosto de jogar de Ben, porque... Ele é muito forte, cara. Então... Boa. Vai. Boa. Nossa, mano. O Ben é... É... É um louco, velho. O Ben é muito bom, velho. Nossa, mano. Muito legal, velho. Ah, não. Eu sabia que ele ia postar especial, mano. Eu sabia, eu sabia que ele ia postar especial, mano. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Ok. Mano, agora eu acho que é a hora, é a minha hora. Foi. Ah, eu matei. Agora eu vou de Ares. Contra... Contra Batman... Tá bom, né? Contra Batman já tá bom. Eu vou em... Desse mapa ali, ó. Desse mapa... Nem jogo muito ele, mas eu vou jogar, né? Tá aí o Alice. Beleza. Esse Batman aí é um Flashpoint. É uma Skinder aí. Mano, tem que ir pro ver o céu. Esse... O Ares fica de visível, tá vendo? Muito visível não, né? Só parece a subjeta dele. Mano, o Batman tá tomando feio, velho. Toma. Tá indo, tá indo. Mano, o Batman é muito ruim, velho. As vezes eu sou ruim, mas eu não sou muito fã de Batman. Mano, Batman tá muito... Que isso? O Batman tá bom, velho. Beleza. Obrigado, tá, o Batman. Porra. Toma. Ai, eu gosto desse bot do pessoal, mano, dele. Toma na pica na cara, velho. Quer me desafiar no meu próprio jogo? Vamos ir em próxima partida. É, acho que eu vou, mano. Eu vou de... Não sei. Acho que eu vou de... Não. Cara, jatana, velho. Não sei o que eu vou escolher. Vamos desatando contra... Contra a asa noturna, vai. Tá indo. Gente, eu não faço muito comentário. Eu só faço sem comentário. O que foi mais esse, então... Não tô fazendo muito comentário pra mim, então... Vai, toma. Gente, eu gosto da Zatana, velho. Esse copé dela é muito... Esse copé é... Mano, olha como eu tô... Tá. Merda. Mano, esse asa... Esse asa não tem muito chave. Olha isso. Olha isso. Meu Deus. Toma. Caraca, velho. Caraca. Toma, velho. Meu Deus do céu. Nossa, essa Zatana... Ela só põe espaço pra cima, velho. Golpe, golpe. Mano, esse golpe dela é muito bom, mano. É muito bom. Toma. Vou mostrar como se faz. Quer ver, entro? Tá. Quanto? A mágica é fácil como contar até três. Essa daí vai ser a última partida. Com o asa noturno e com o flecha. Flecha. Minha top de novo. Aí pode abrir a Bershona, né? Essas aqui no flecha aí... É lá no Terra 2. E deixa eu juntar no... Do... Eu esqueci o nome desse time, velho. Eu gosto da ajuda. Não, não, não. Eu acho que não quero. Eu sou a skin, né? Vamos. Mano, eu vou queinar muito fácil. Não, 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 não. Não, velho. Oh, eu sabia. De novo. Esse especial. Mano, como eu odeio... Essas porcaí de especial, mano. Os inimigos que usam, né? Pô, até. Agora é minha vez, hein? Tome. Tome. Tá acabando, tá acabando. Tá acabando, tá acabando. Toda vez já tá... Bate, né? Acabei com ele. Então, espero que vocês tenham gostado e... Falou!